Uma das coisas que a CCB ensina ao povo e muitas igrejas também ensinam, diz que vamos para o céu Agora eu não quero ir para o céu depois que morrer, depois que morrer ninguém sabe da morte daqui Daí para lá ninguém sabe nada, isso é tudo uma falácia que um fala E eu vou quase acreditar que nós vamos para o céu, né? Se der tempo ainda, se eu não morrer Porque pelos sonhos aí da NASA, esse povo aí cientista Já estão quase provando que a vida lá em Marte Só que essa viagem daqui para lá, os primeiros que vai Para a experiência, então não vai ter custo, porque uma viagem dessa precisa muito dinheiro Ah, eu vou mudar para Marte, precisa muito dinheiro Então para a experiência, os primeiros, aí talvez nem pague Só que eu não quero ir depois que morreu Então essa ilusão, vida após a morte, não, né? Outra coisa também, né? Que até o Isaías Campos, ele falou, ele citou lá para mim, quer dizer Que Jesus chamou doze, um era traidor Então essa é a maneira que o servo, a serva de Deus ali da CCB Tanto ela também, na pregação, ela usa esse tipo de palavra Para poder discriminar as pessoas ou atacar a pessoa Quer dizer, praticamente o que o Isaías falou Eu sou um traidor, eu gosto até Eu não vou achar ruim, nada, né? Que eu vou ser um traidor mesmo e acabou, né? Se doze foram certo, então eu sou o juda Eu sou o juda, aceito, não tem problema nenhum Com muito prazer, com muito gosto, né? Que esse tipo de pregação Eles pegam lá na Bíblia e pregam em cima do povo Para poder segurar o povo e arrecadar coleta Arrecadar coleta, não é dinheiro não Coleta, depois quem não sabe, procura saber o que é coleta Tá? Então não vão falar em dinheiro Porque eles falam aqui não tem dízimo Mas tem coleta, né? Outra parte também Que o Isaías Campos disse Falou que eu preciso se reconciliar Que eu estou longe de Deus Eu estou longe dele, né? Então aí Eu vou até concordar com ele nessa parte aí Então o que que está valendo Aquela parte escrita que todas as Bíblias têm Onipresente, onisciente e onipotente Se ele está em todo lugar Como é que eu... Como é que... Se ele fosse verdadeiro Como é que eu poderia estar longe dele? Se ele está aqui perto Se ele está em todo lugar Aí Qual dos dois não está certo? Né? É... Esse onipresente e onipotente É uma grande mentira Se for o que você está dizendo Que eu estou longe desse Deus Que você está servindo Que eu não tenho medo dele de forma nenhuma Então aí Eu até concordo com tudo Que onipresente, onisciente e onipotente Não vale nada É coisa escrita aí Para poder Influenciar O cristão A serva de Deus O servo de Deus Que se dizem Dizem que é servo de Deus Servo de Deus Então Esse onipotente e onipresente É uma grande mentira É uma grande farsa Né? Na verdade Se eu estou longe dele ou perto Eu também não posso Te afirmar Porque cadê ele? Onde é que ele está? Cadê ele para mostrar? Aqui eu posso te mostrar? Ora Se ele estiver aqui perto Aqui eu vou dar um couro nele de cinta Ou eu vou dar uma surra de bíblia nele Pegar a bíblia Pôr num saco Marrar a boca do saco E vou meter o couro nele de bíblia Para ele aprender que Não se deve deixar As pessoas na ilusão Mas Eu não sou contra não Os demais aí Que Que crê É Isso é de cada um Eu não posso Fazer ninguém Enxergar Não tem como Como eu enxerguei Um pouco das coisas Que não é realidade Então como é Eu não tenho como Então o pessoal Ele sai da igreja Dos cristãos Depois ele volta Eu nada Eu posso É Maltratar a pessoa Eu não posso falar nada Então Exatamente Cada um Faz como se acha Como eu também Então eu estou livre Livre pensador também Faço o que eu bem Dê para mim Vou aonde eu achar que eu devo Não com proibição Com lei De doutrina cristã Que te proíbe De tudo Mesma coisa É o tipo Da doutrina Que se Proíbe As roupas Antigamente Quando eu era Moleque 14, 15, 16 As moças Que não eram Da CCB Que não eram Porque a CCB Existia Aqui no Brasil Mais de 100 anos Não é mais Então as roupas Ela fala que é dela Não é O povo antigamente Os moços Que não eram Que iam Nesses bailinhos de fazenda Então eles usavam As calças As compridas As mulheres usavam As saias compridas Camisa de manga Comprida Então o povo Esse tipo de roupa Que eles falam Que já é do povo antigo Não é da CCB Ela que Tomou isso E aplicou Em cima Do povo Para depois ver Quem que chama Quem põe assim Uma saia curta Então eles vão lá Na palavra de Jezabel A prostituta Então assim que eles tratam Tá bom Eu fico por aqui Eu fico por aqui Eu fico por aqui Eu fico por aqui